Fala pessoal, chegando aqui para mais um dia de treino, o professor Jefferson está se alongando ali, porque o treino vai ser firme né, Jé? Opa, vamos lá, né, sempre! Boa, Jé! Hoje é o nosso segundo vídeo aqui com o Rudy, preparação dele para a Copa Desimpedidos. Rudy, tudo certo aí, irmão? Claro que não, né, Jé? Claro que não está, né? Ó, você fez dois bons treinos já, hoje é o seu terceiro. Você sentiu já alguma evoluçãozinha aí, cara? Já senti mais medo ainda. Não, brincadeira. Não, senti sim, cara, senti sim, mas é difícil, mano. Agora estou aqui com você, com o Igor. Vem cá, Igão. Olha lá. Tudo bom? Ele chegou para a gente falando que não era goleiro. Aí ele começou a dar umas pontes aqui, uma queda ali, fez a entrada, e aí, o que você acha? Eu acho que ele é um grande cara de pau. Ele me perguntou assim, mano, eu preciso fazer um negócio assim de goleiro e tal, estou com medo, acho que não vai dar certo. Falei, aí me manda um vídeo. Faz uma ponte encaixada ali, faz uma ponte encaixada aqui. Falei, mano, você está me enganando, isso aí é patifaria. Não, o Igor é irmão já. Mas pode falar, eu estou mais seguro, velho. Eu estava só muito nervoso, agora eu só estou nervoso. Para mim já é o melhor goleiro do YouTube do 2020. Já conquistou aí o título do melhor do YouTube. Para mim já conquistou. Eu sou o melhor lateral direito com o cabelo cremoso do YouTube. Mas, olha, sem conversa afiada. Vamos para o treino, né? Os caras são foda. Ele me falou no último treino que esse cabelo era em homenagem a você. A mim? É, ele falou em homenagem ao Igor. O nome não é Ebrama. Vamos para o treino, vai? Vamos trabalhar. Bora. Beleza, vamos embora. 1, vamos embora, vem comido, vem comido, vem comido, 2, vamos, 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 3, boa garoto, vem, 4, segunda lá, trocou, boa bola, hein, começa comido, vem garoto, vem, 1, boa garoto, vem, 1, boa garoto, vem, 3, mais duas, foi dando, vem, 1, tô lateral, ótimo, 1, 2, 1, devo garoto, vem, vem, 3, boa, tem mais um ojo comigo, vem, 3, precisamos pegar, 1, 2, vamos튼 ir, 2, vamos, 3, precisamos jogar, 1, 2, 0, só o rei doreiro, 3, precisamos cobrar, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 1, beleza, vamos, isso, vem, 2, vamos, bora, isso, trava, trava, ae, 3, mais uma, feia, travamos, garoto, só a perna esquerda aqui, trocou, uma, perfeito, pegada, vem garoto, trava no meio, ótimo, olha pra mim, vem, vem, travou, valeu, vamos lá, vamos, vem, trava abaixo, fica abaixo, pegada, pegada, ali garoto, próximo de frente, continua de frente pro gol, perfeito, vem mais, direita, voa, lateral, pegada lá, entrada completa comigo, lateral, pegada lá, isso, entrada completa comigo, 3 repetições, direta, só você, vai garoto, concentra, concentra, isso, uma, dois, volta no céu, vem, vem, isso, garoto, vamos, aí ó, boa, vem, vem, aí, vai, vai, celebra, vem, ai, valeu, boa, 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 alguno, vamos, vamos, kim, suma, Vem, passei na bola Vamos, vamos Vamos embora Vem, vem, vem Travou Valeu, valeu, segue, segue Vem, vem Isso, vamos Vamos, lateral Foi, lateral Vem, travou Vamos Vamos Vem, travou Beleza, do lado Vamos, lateral Vem, travou Vem, travou Legal Não, não, a imagem Vai Vem 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 Seguinte agora Aí mesmo vai ficar Pegada pra entrar lá Lateral, tocou na bola Quando você tocar na bola, aí você cruza a passada Tô batendo rasteira lá Deu pra entender? É isso Vai Vem 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 A stage Vem 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 Tem lateral, tem lateral. Tem lateral, tem lateral. Vem, vem, vem. Vai, vem. Eeeh. Eeeh. Boa. Boa, meu goleiro. Vai, correu. Eeeh. Eeeh. Eeeh, lateral. Vem, 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 vem. Eeeh, vai, vai lateral. Vem, vem, vem. Eeeh. 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 Boa, Gabi. Eeeh. 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 Tem que segurar. Ô, Rudi. Você viu que hoje o exercício já tá um pouco mais avançado, né? Pô, tá tão avançado, cara. Eu já passo, ó. Vou te falar. Aprender com você. Com o Renato Gaúcho ali, ó. Com o Renato Gaúcho. Com o seu milgrimista e com o Igor Redente. É muito bom. Fora o nosso professor espetacular. Chefinho, hein. É isso. Boa. É nóis. Eeeh. Foi. Vai, garoto. Pegada. Virou. Eeeh. Vai pro meio, vai pro meio. Isso. Sai. Foi. Boa, garoto. Virou. Ótima bola. Foi. Virou. Eeeh. Vai pro meio. Vai pro meio. Escorre aqui. Foi. Eeeh. Vem. Vamos. Eeeh. Vem. 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 É o melhor goleiro. Vem. 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 Ele vai soltar a bola. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vai ter duas bolas. Certo? Vamos lá. Soltei a bola aqui. Ele vai soltar. Caiu. Abacou ela. Tira. A minha batida vai vir de cima. Certo? A bola que tá com você. Isso. Ela vai cair em cima de você. Batida longe né? Perfeito. Lá do fundo. Não fiquem muito adiantados. Vocês podem tomar por cima. Então atenção. Fez isso. Essa bola. Joga ela. Pra me recuperar. Ou segura ou recupera. E aí. Eu tô vindo com aquela batida mais punta. Aí eu tenho que adiantar mais. Porque é uma bola mais química. Cair da mão com ele. Bola do alto. Perfeito. Aí eu cair de novo com ele. Recupera. E aí tem a bola mais punta. É isso. Beleza. Tá bom? Vai. Vai. Aí. Procure. Vai. Boa. Vai. Vai. Adianta. Adianta. Travou. Deixa a bola. Vai. Boa bola. Vai. Vai. Isso. Vai. 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 Boa bola. Vai. Travou! Travou! Vai, vai, vai! Vem, vem! Travou! Vai, vai, vai! Boa bola! Vem! Adianta! Travou! Travou! Ó! Cuidado! Prepar! Vem! Vamos, vamos! Tô pegando! Vem, vem! Trava! Vai, vai, vai! Travou! Vai! Essa é a bola! Vem! Sai! Sai! Travou! Ó! Que é isso? Ó! Que é isso? Ó! Que é isso? Isso! Vamos lá! Vamos! Vai! Isso! Espera! Valeu, vamos! Dá do gol! Sai! Travou! Travou! Tá aberto! Tá aberto! Aí, ó! Ó! Aí! Vai! 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 Vem! Vai! 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 Opa! Que é isso? Sai! Vai! 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 Vamos! Vem! Vai! A pegada é a melhor! Tá de bom! Mais! Passa aqui! Isso, garoto! Vamos! Ae! Ae! Vem aqui! Vem aqui! Vamos! Vem! Vem! Vamos lá? Batida livre minha aqui atrás, certo? Pode ser, bate pronto com o chão, de cima. Eu vou sair ou para a direita ou para a esquerda. Acho posicionamento rápido, estou batendo. Beleza? Então, posicionamento dessa bola. Ela está mais próxima, então adianta mais. Beleza? Fui! Vai! Isso, garoto! Boa! 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 Meu Deus! Boa! 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 Boa, do jogo! Na bola do jogo, pra você Isso Sai, sai, sai Cuidado Vai, valeu Vem, vem, vem Travou Ei Aí Travou ali Boa Ei Ei Aí rapaziada, finalizamos um treino Isso aqui foi a preparação Do Rudy pra Copa Desimpedidos Super pop Não ponham expectativas, o mais importante É o processo, aqueles caras que sabem de vai mal Mas é verdade mano, a galera Que eu conheci aqui, fora o Igor que é parceiro Antigo, top demais, foi bacana Demais mano, fechando gol, papo de goleiro Show, valeu mano E se Deus quiser eu vou continuar treinando Mesmo não jogando tanto no gol Venha, será muito bem-vindo E ó, a batida desse cara aqui ó Ah, o cara é um monstro né Posso falar, a de limão é a melhor que tem Ah, sim, a de limão Dele também é bom Valeu Jé Valeu gente Obrigado viu Ó, rapaziada Se vocês querem uma preparação de goleiro como essa Que foi feita aqui Que hoje a gente contou com a presença do Igor E do Felipe que já é aluno também Vem pra fechando gol Liga pra esse telefone aqui Fala com o Edinaldo Edinaldo é o cara que marca os treinos aí Vem fazer aula suplementar Tá bom? É sensacional A gente espera vocês aqui Fechado? Um abraço e ó Semana que vem tem mais papo de goleiro Tamo junto Valeu Valeu gente Tchau 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 Tchau